E essa greve também afeta a produção nas indústrias. Na região de Prudente tem empresas que foram obrigadas a liberar funcionários e a suspender a produção. Rubens Nakato ao vivo conta pra gente os detalhes. Casa Grande, olha só, a gente acompanhou, né, hoje a movimentação em pelo menos duas indústrias aqui em Presidente Prudente, uma do setor de alimentos, a outra uma indústria de couro. E a gente viu ali que realmente a linha de produção dessas duas indústrias estava completamente parado. Isso acontece em várias outras indústrias também de menor porte aqui na região. Só em uma delas, no setor de couro, foi preciso liberar aí mais de mil funcionários que estão desde segunda-feira parados sem trabalhar. E esse pessoal, né, a questão dos alimentos também, são mais de 100 toneladas de alimento por dia que deixaram de ser produzidos, fabricados. E os funcionários, mais de 500 funcionários também tiveram que, ganharam folga, né, pra ficar em casa devido à paralisação dos caminhoneiros, que impediu aí a chegada, né, de insumos pra que a produção continuasse. Conversando com os empresários, eles disseram que não dá nem pra mensurar ainda o valor dos prejuízos que eles terão. E o medo é das demissões, porque eles dizem que sem produzir, sem vender, sem ter receita, eles também não sabem como vai ficar a folha de pagamento para o mês que vem. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações.